E aí, tudo bem com vocês? Eu estou seco. Eu tenho uma gripe. Eu acho que estou jogando muito aqui na Califórnia. Então quando você está seco, você precisa de sopa, né? Então estamos aqui em um lugar que faz uma sopa de macarrão. Viadmita. Então, vamos lá. Estou aqui com a família. Oi! 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 T 2015 O�ria E a salsa Muito bom Muito bom Eu gosto de comer Muito bom Muito bom Muito bom E a salsa Oh, isso é muito bom É muito bom Isso é muito bom É hora de comer Tchau, tchau Nossa, gente, foi muito gostoso Eu precisei esta sopa Porque estou um pouco com gripe E vou descansar Foi muito gostoso Cada sopa é mais ou menos 15 dólares Mas a sopa, o sabor é muito gostoso, profundo E é rodízio Então você pode pedir mais macarrão E vai sair para você Para colocar mais com a sopa Então, isso é cheio Vamos muito bom Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Couture como sempre E se você não é parte da família Ainda não Então, esse é o vídeo Esse é o vídeo E até a próxima Tchau, amigos Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau